Está estudando para o concurso da PM Bahia e está sofrendo com raciocínio lógico? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo você vai aprender o guia completo para gabaritar a prova da PM Bahia. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo e você vai receber a notificação para vir assistir conteúdos como esse. E também baixa o material da aula em algum lugar que tem o material da aula. Baixa, que assim você já entra automaticamente na nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos. Isso mesmo, conteúdos que só quem está na lista VIP recebe. Mas Renato, gabaritar para mim é muito forte. Eu não consigo nem fazer um mais um, por exemplo. Galera, eu sei que para você pode ser difícil você pensar, pô, eu não vou gabaritar. Mas se eu não estivesse vivenciando diariamente a transformação dos meus alunos através do método MPP, eu também ia ficar com esse pensamento. Olha o caso de sucesso da nossa aluna Marília. Falavam que não era para ela. Olha para cá. Vivi anos convivendo com uma mentira. Que matemática não era para mim. Isso é uma mentira para qualquer pessoa. E você bota isso na sua mente. Deixei de fazer vários concursos por causa da matemática. Até que conheci os professores Renato e Marcão. E mudou o meu pensamento e a atitude. É principal. Tem que mudar o pensamento e a atitude, depois o método. Depois é só seguir o método. Fiz o concurso para a gente educador. A gente educador é um concurso, vamos dizer assim, inspetor de escola aqui do Rio de Janeiro, do município do Rio. Vamos resumindo. E a prova de matemática foi difícil pra caceta, velho. Depois veio a solução aqui. Tem no nosso canal. Se tu tiver o teu foco, tudo bem. Não vê mais. Acertei sete questões de dez. Me levando a ser aprovada e classificada no número de vagas. Olha que maneiro. Marcando o meu ver na vitória e já estudando para outros concursos. Obrigado a professores Marcão e Renato. Sou muito graças a vocês e ao método MPP. Marília, Patrícia, nós que somos gratos a você por acreditar. Primeiro ter mudado a sua cabeça e depois acreditar e seguir no método. Show? Então, simbora lá. O próximo depoimento será o seu, tenho certeza. Aqui estão minhas redes sociais. Troca o like, sigo de volta, do Marcão e simbora lá. Vamos começar. Olha só. Primeira coisa é você ter que entender, ter que fazer igual a Marília fez. Ela tem que mudar o pensamento dela e abrir a mente. E você também. E depois disso é só acreditar e seguir o método. Segue o método. Lembra de uma coisa. Você deve ser frequente antes de ser excelente. Então, faça todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, que a coisa melhora. Então, vamos lá. Um diretor administrativo verificou o quê? Se os funcionários são valorizados, então, ó. Se os funcionários são valorizados, então o balanço mensal não registra queda. Subleio, então. Já vou te falar por quê. Essa constatação é equivalente a... Galera, se liga. Por que eu sublinhei ali? Tem um sentido isso. Isso é a primeira coisa que nós ensinamos no método MPP na hora de resolver as questões. E eu estou falando aqui com vocês. É o que nós chamamos de método dos 50. O que é o método dos 50? Pessoal, o método dos 50 é muito simples. Consiste em você ler o problema e identificar. Para isso, é só você sublinhar. E por que o nome é método dos 50? Poderia ser qualquer outra coisa. É método dos 50 porque só de você ler, você já resolve 50% da questão. É sério. Você lê, sublinha e já resolve 50%. Mas, Renato, como eu resolvo 50%? Gente, 50% da questão consiste em você identificar o que o problema quer. Se você é identificado, você sabe. Então, vamos lá. Simbora. Agora, aí ele falou, ele me deu o C então. Gente, você precisa saber que existem 5 conectivos. E, ou, 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 C então, isso é somente 5. Então, ele deu um deles. E falou o equivalente. Existem duas equivalências do C então que vocês têm que saber. Tá legal? Existem duas equivalências que você tem que saber. A primeira equivalência, que é a que nós vamos falar aqui, você tem que fazer, nega tudo e inverte. Fazer exatamente isso. Você tem que negar tudo e inverter. Ou seja, você mantém o conectivo, C então, e você nega tudo e inverte. Olha pra cá. C, qual a frase que tá aqui? O balanço mensal não registra queda. Ele vai vir pra frente, só que negando. Como assim negando, Renato? O balanço mensal não registra queda. A negação é o balanço mensal registra. Tá bom? Negar isso. Então, vai ficar o balanço mensal registra queda. Aí, tu vai botar o então. Tá? Isso que é o negaturno e inverte. E vai ver a próxima. Os funcionários são valorizados. Aí tem que vir aqui pra trás, ó. Os funcionários não são, deu uma abreviada, valorizados. Pronto. Os funcionários não são o quê? Valorizados. Então, ó. A frase de trás. O balanço mensal não registra queda. Não registra queda. Vai pra frente negando. Então, fica o balanço mensal registra queda. Então, os funcionários são valorizados. Vai vir. Os funcionários não são valorizados. Agora é só buscar essa opção. Aí já mata. Ah, e equivalência 2? Equivalência 2 é o Neymar. Mas, na maioria das questões, você usa equivalência 1. No outro momento, a gente vê equivalência 2. Aqui, ó. A 1 já matou. Quer ver, ó. Letra A, letra C aqui, ó. Letra D. Se o balanço mensal registra queda, então os funcionários não são valorizados. Acabou. Qual é o meu gabarito? Letra D. Marco V da vitória. Show de bola? Com isso daí, você já resolve diversas questões. Muitas, mas muitas, mas muitas. Pega essa dica. Tudo bem? Mantenha ali o centão. Nega tudo e inverte. É o quê? Você negar. A da frente jogar pra trás. E a de trás jogar pra frente. Negando. Tudo bem? Beleza? Então, começamos aí com o pé direito. Simbora pra próxima questão. Sempre seguindo o nosso querido e saudoso método 250. Vamos lá? Ó. Considerando a sequência lógica. A, C, F, J, O. E o alfabeto de 26 letras. Que é o atual. Então, a próxima letra. Galera. Muito tranquilo. Por quê? Sequência de letra. Quando fala no alfabeto, você deve pensar apenas no alfabeto. Tudo bem? Então, vamos lá. Pega esse bisu. Sequência de letra. Falou alfabeto. Pensa no alfabeto. Eu vou botar aqui. A, C, F, J, O. Que é a próxima. Então, vamos lá. Vai botando as letras aqui. Quem tá? O alfabeto. Bota o alfabeto. Entre o A e o C tem o B. Entre o C e o F tem D e A. Entre o F e o J tem G, H, I. Entre o J e o O tem K, L, M, N. Reparou? As letras aí aparecendo. E vê se tu enxerga mais uma coisa. Aqui tem uma letra. Aqui tem duas. Aqui tem três. Aqui tem quatro. Maravilha. Enxergou alguma coisa? Ah, enxerguei, Renato. A próxima tem que ter cinco entras. Exatamente. Cinco letras entras. Então, eu vou botar aqui. Depois do A, quem vem? P, Q, R, S, T. E por último, U. Então, qual é a minha última? É a letra U. Marco V da vitória. Letra B de bola. U. Show de bola? Maravilha, maravilha, maravilha. Essa é a minha resposta. Letra U. Se embora para a próxima. Zero trauma, né? Vamos para a próxima. E vamos juntos com o método dos 50. É isso aí. Simbora, ó. Dentre os moradores de certa vila de casas, sabe-se que 36 deles gostam de assistir à TV. 36 gostam de assistir à TV. Subi aí. 47 gostam de ir à academia. 47 academia. E 23 gostam dos dois. Opa, legal. Se 92 moradores opinaram, então o total que não gostam nem de TV e nem de ir à academia é... Meu Deus! Como é que eu vou saber do que é essa questão, Renato? Agora, se liga na dica do método. Galera, essa é a frase. Se tem interseção... É a frase que nós falamos lá no nosso curso. Interseção... Então, é conjunto. Se tem interseção, então é conjunto. Toda questão... Guarda essa frase. Toda questão que tem interseção é conjunto. Então, ó. Se tem interseção, então é conjunto. Se a questão tem interseção, é de conjunto. Então, vamos lá. É TV. São quantos? Ele deu o total, né? Que opinaram. Vou botar o total primeiro. Total que opinaram foram 92. TV são 36. Academia são 47. E TV e academia são 23. O que é interseção, galera? Interseção é o que tem em comum nos dois. Aqui, ó. TV e academia, 23. Se tem interseção, então é conjunto. Acabou. E aí, ele pede quem não quer. TV nem academia. Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer? Galera, esse tipo de questão, eu sempre falo para o meu aluno montar o diagrama. Olha aqui, ó. Vou montar o diagrama. Aqui está quem vê TV. E aqui está quem vai para a academia. E aqui está o espaço a mostrar o total, né? Aqui é o total. São 92. Tudo bem? Questão de conjunto. Lembra disso. A gente sempre começa pela interseção. Tá bom? A gente sempre começa pela interseção. Nesse caso, a interseção dos dois. Qual é a interseção dos dois? 23. Correto? E aí, a TV, o que eu vou fazer? A TV é 36. Só que a TV são esses dois pedaços. Aqui vai ser 36 menos 23, que dá quanto? 13. Academia. Academia são 47. Então, vai ser 47 menos 23, que dá 24, né? Correto? E aí, ele quer a galera que não vê TV, nem academia. Essa galera aqui do lado de fora. Como eu vou chegar nessa galera simples? Eu vou somar esses três caras e diminuir de 92. Acabou. Então, vamos lá. 24, 47, 50, 60. Então, essa galera aqui vai ser 92, menos 60, que dá 32. Show de bola? 32. Qual é o meu gabarito? É a letra A. Marca aí o V da vitória. Gabarito é a letra A. Maravilha? Show de bola, show de bola, show de bola. Então, simbora lá. Fazer a próxima. Vamos? Próxima questão. O que diz a próxima questão? Ó. Questãozinha de porcentagem, no final tem uma fraçãozinha. Muito legal. Ó. João comprou um produto e pagou 216 reais. Já incluso 20% de acréscimo. Então, já teve 20% de acréscimo. Ou seja, foi mais 20%. Então, você tem que ficar ligado nisso. 216 reais é o valor com acréscimo ou sem acréscimo? Com acréscimo. Então, se liga no bizu que a gente ensina. Toda vez que a questão falar com aumento, com acréscimo, você monta esse esquema. Toda vez que a questão já te der o valor com acréscimo ou sem acréscimo, você monta esse esquema. Com acréscimo e sem acréscimo. Pronto. Você monta exatamente esse esqueminha. Com acréscimo e sem acréscimo. Tá legal? Você vai montar esse esquema. E aí você vai ver aqui, ó. 216 é o valor com acréscimo. E o acréscimo foi de quantos porcento? De 20. Então, 216 vai ser os 100% mais 20%, que é 120%. Tudo bem? E aí o valor sem acréscimo é X, que é 100%. Choribola? Tranquilo? Então, de novo, ó. Com acréscimo é 216, que são quantos porcento? 120. Sem acréscimo é X, que é 100%. Maravilha, maravilha, maravilha. Tranquilo até aí? Tranquilo, tranquilo. Não passa nada. Show. Então, vamos lá. Agora, galera, se liga, se liga, se liga, se liga. Para resolver isso, eu tenho que multiplicar cruzado. Eu nem terminei de ler, né? Eu vou terminar. Nessas condições, 2 terços do valor real. Eu tenho que achar o total e depois achar 2 terços, tá? Multiplico cruzado. Pô, Renato, pode voltar nesse esquema do com acréscimo e sem acréscimo? Claro, olha pra cá. Com acréscimo, 216 são 120%. Porque ele falou que, ó, por que é 120? Porque teve mais 20%. Então, é 100 mais 20, 120. E o X é 100. Multiplica cruzado. Corta o zero. 12 vezes X dá o quê, galera? 12, X, 216 vezes 10 dá 2.160, tudo bem? 12 tá multiplicando, vai pra lá o quê? Dividindo. 2.160 dividido por 12, esse valor dá 180. Ah, mas não tem essa resposta. Que bom. Agradece a Deus, porque essa não é a resposta. A resposta, na real, é 2 terços. Então, eu tenho que achar 2 terços de 180. Show? E aí, lembra, fração. Toda vez que apareceu o D, você multiplica. Então, fica 2 terços vezes 180. Show? 180 dividido por 3 dá 60. Vezes 2, isso daí dá 120. Tá aí. Qual é o meu valor? 120, gabarito, letra? B de bola. Morreu, né? Show de bola, show de bola, show de bola. Maravilha, né? Mas na Terra, se nós, cai matemática, cai. Tá lá no conteúdo. Então, pega a visão. Show? Simbora lá, fazer a próxima. Vamos que vamos. Próxima questão. Vem comigo. Ó. A negação, uma outra coisa que eles adoram, negação, né? Da frase, Carlos foi à escola, como eu falei lá no início, o E é um conectivo, lógico. Carlos foi à escola e foi bem na prova. De acordo com o raciocínio lógico proposicional, é? Essa questão é de que? Negação do E. Porque tem umas partes, tem tabela verdade, tem negação, tem equivalência. Então, negação do E. Galera, o que você precisa saber para negar o E? Ó, olha pra cá. Negação do E. O que você tem que saber? O que a gente fala pra você no método MPP? O que você tem que fazer para negar o E? Você troca pelo OU e nega tudo. É só fazer isso. Troca pelo OU e nega tudo. Tudo bem? Ou seja, Carlos foi à escola e foi bem na prova. Primeira coisa que você vai fazer. Você vai trocar o E pelo OU e vai negar todo mundo. Carlos foi à escola, vai ficar Carlos não foi à escola. Foi bem na prova, vai ficar não foi bem na prova. Então, como é que fica a brincadeira? Carlos não foi à escola ou não foi bem na prova. Acabou. É a negação, só procurar. Carlos não foi bem, não foi à escola. Letra A diz o quê? Carlos não foi à escola. E, tá fora. Tem que ser OU. Letra B, tem E, tá fora. Já vai direto. Letra C. Carlos não foi à escola ou não foi bem na prova. Gabarito, letra C de Carlinho. Tá aí, Carlos. Carlos. Tá aí a resposta. Letra C. Se bora lá fazer a próxima. Próxima questão. Ah, acabou. Ah. Galera, vamos trocar uma ideia. Se você chegou até aqui, você está de parabéns. Por que você está de parabéns? Porque você está comprometido com a sua aprovação e você entendeu que aqui eu te ensinei o que você precisa para gabaritar, porque esses assuntos sempre caem. Tudo que eu te ensinei aqui, tu vai fazer muita questão, vai conseguir fazer muita coisa. Agora, para você aprofundar, chegar ao próximo nível, esse é o curso que vai fazer você chegar lá. Tem toda a teoria de raciocínio lógico, de matemática e mais três bônus. Então, faz uma coisa. Aqui embaixo tem o link. Clica. Vai assistir uma aula do próprio curso. Veja os bônus, os casos de sucesso de alunos nossos e eu estou te aguardando no nosso curso para a gente aprofundar. Lá você vai pegar o método MPP na íntegra, passo a passo, tudo pensado por nós para a sua aprovação. Show? E agora, a nossa mensagem. Ó, errar é o primeiro passo para aprender. Aceitar o desafio é o primeiro passo para vencer. É isso. Quanto mais você erra, é melhor, porque mais você aprende. Pô, Renato, como assim? Paradoxal. Quanto mais eu erro, mais é melhor. Mas é melhor não. Quanto mais eu erra, é melhor, porque você aprende. Você erra, continua, erra, continua. Daqui a pouco você está aprendendo. E outra coisa importante. Aceitar o desafio é o primeiro passo para vencer. Você já aceitou o desafio de estudar para o concurso da PM Bahia? Esse é o primeiro passo para vencer. Agora, lembrando que toda vez que você erra, você aprende. Tudo bem ou não? Show de bola? Lembra? Você nunca perde, porque ou você ganha ou você aprende. É isso. Show? Beleza, então, galera. Muito obrigado aí. Foi um prazer. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.